Bicote branco ou Barbie, cortando o marco a descarte De adrenalina em volta, causo tremores Sem arestada me para, porque balasco, tiro ou canhão Você jamais irá ver, o barba branca no chão Foram necessários cinco ocares para tentar parar, matar o tira Mas eu vou provar que é apenas o Hokage e eu sou de ciência Pra ganhar essa briga com estilo madeira, não tô de bombeira Tô suçando o café de homem, eu vou ter Que venha um até um milhão, sozinho eu posso acabar com você Ajoelhar pra pantera, não é pro imperador Pois frente a força da fé, o imperador se curvou Não dependo de olhos e nem de ninguém, pois a minha luz é maior do que a sua Talento nato, nem vou mais treinar, pois sei que me garanto o estilo de rua A potência do tiro, perfurar qualquer vampiro E para eu me manter vivo, quero alguém à altura Eu já escovo a minto, não encontro inimigos Que sejam capazes de superar minha força bruta Escalor Eu era pequeno, agora tô grande, sempre no topo Você medita e anteriormente que nem eu e você pode fugir do jogo Porque tá no chão, estar ouça Feito alguma moeira e Não importa o que eu acredito em escuridão Pois o meu só vai te cumprir Filha cuia, cê não vai me parar Cê sente a pressão do capital, dá tanta divisão Você vai se ajoelhar, desce com os a cura Não foi feita pra cortar, lixo com a mão do acentão Eu sou capitão, meu veneno, não corto sua cabeça Perculando o titã, essa é a fúria de um Ackermann Eu sou Levi, capitão Levi Prometo que na minha frente, nenhum titã sairá vivo daqui Olha só, a cidade se abre pra mim Sou tão perigoso assim O homem que sempre anda em linha reta Magia de Crash, sou Ranky SS Não bata de frente com o Gnarty A pressão da magia, a ponto de fazer todos inimigos Fica de joelhos com toda minha força e todo meu poder Eu já destruí um buraco negro na meditação Vejo sua derrota então, com apenas um dedo chega a conclusão Nem seu modo guard, porque é que eu sou God Você não me faz arranhão Tô tipo Saitama com apenas um golpe, mas enfim tricoma Meu soco é comparado com uma bomba E quando essa bomba detona, não é soco sério Mas é se desmonta, sorriso no rosto, o brilho tão exposto Salvar as pessoas, eu que me tacouço Sou número um, herói em comum E eu estou aqui para salvar a todos Pego, me segure esse bolinho, vou me exibir Um pouquinho as costas do suco, não é fácil De banquinho, tá pesadinho Muri, eu crujou, mundo divertido Temo a frente ao poder do feiticeiro mais bonito Ô Miniman, eu vim de Viltron Pra me parar, nem Kardon Krippiton ou Ultron, então Anei os guardinhas globais, sozinho busquei minha paz Frenta assim é capaz, humanos cês querem mais Espludou, anulou, seu ataque inútil Vocês fizeram tanta merda, mas rebate tudo Tentará ruim na minha vida, mas eu entrei pressa Big, quem ganhou foi o herói do escudo O escudo da ira Você não vai poder mais me acertar O meu campo de força já tá dominado Acelerência é minha habilidade pra eu te cancelar Passar só seu tocado, você é muito fraco pra se comparar Frente a si e esperam na sorte Ninguém aqui vai poder derrotar Se tentar me encostar, eu trago a sua morte E esse meu passado é marcado Que não tinha nada nem para comer Ficou facilidade, que a única forma era assassinar Para sobreviver, então eu fui matando Crescendo, aumentando Tudo meu poder, minha sorte foi ficando Sou como um sempeiro, matando o primeiro Todos que se puseram em frente ao meu plano Sou tipo Jotaro, mas sorte eu não paro Primeira linhagem, eu fui consagrado Frente meu incêndio, melhor que não tente Pois sem cair a frente, a poder lentar Eu parando o tempo, certo tá muito lento Quero ver alguém que eu consiga atirar O meu cap e nem mesmo o tio Bondade cê viu, sabe que no final contra mim Cê perde o copiabilidade Sem poucos segundos, eu pareço até Destruo os estacos, comi a força bruta Pois ela é uma deusa da guerra Baixa habilidade pra luta contra o inimigo Pois sem quem pode comparar Seu poder é fictício, frente a força de metaca Mata, eu vou te matar E todos ensinam a morrer, não merecem viver Eu não vou deixar, possuído O terror dos inimigos Coisas é só pra eu tô rindo Tô flamengo Mas não te divulgue, não adianta até correr